Qual foi, Lorde? Faça uma corrida aí pra mim, pai. Porra, pai, eu só vou rodar até meia-noite hoje, pai. Ih, pai, você não tá vendo o cotô na sua frente, não é, parceiro? E o parceiro aqui tá na batida já também. Hoje minha corrida é pra longe, ela é pro centro, pô. É? Não, meu primeiro, não, pai, não. Mas no máximozinho, calma, vai chegar. Tem ideia. É porque só a corrida tá dando valor baixo, tá ligado, pai, eu? Parceiro, pô. E aí no máximozinho de respeito não dá nem pra comprar outro chip, não, pô. Porque todas as corridas que eu faço eu tenho que formatar, tá ligado? Você vai pra onde, parceiro? Eu vou lá pro centro, lá, pô. Pronto, dá pra vocês fazerem duas viagens. Não. Castelli, Castelli. Aí aqui duas viagens vai dar, acho que uns 75 reais. Mas na visão do certo aí, cê só vai pagar pra mim a metade desse valor só. Quanto é a metade de 75? 75. É. 25, né? Não. Não é 15. 15. Não, pô, 15 não é 10. Não, é 25. 75. 75. Então, meu amigo. 75. Eu tenho a calculadora aqui, a calculadora aqui, mano, eu não quero nem de usar. Porque aqui também não é 100% certo a calculadora, né? É. Então, olha, 75 que a corrida vai dar 75. Mais a metade do valor que eu vou tirar. 7. Tira 7 metade de 7. 7 menos a metade. 3. Aí vai ficar na visão do certo aí. 25 é uma parcada aqui, né? 25, pai. Pra vocês dois aí. Não, pô. Dá 10 de 1, 15 de 1. Ah, eu pensei que era 25 de cara, eu ia falar. Pô, então eu vou chegar no outro. Não, não. Mas... Vem cá, né? Quem mandou trazer esse menino pra cá? Aí, é da onde aí, véi? Ah, eu sou de Salvador. Você é de Salvador, mas você é nessa porta da novo. Não bate a mão na minha cara. Ah, eu bato se despaça. Você tá doido pra voltar pra feira de Santana. Quero me ameaçar com essa miséria aqui, véi. Isso aqui é mais pro meu dedo aqui, dos perguntadores. Fica aqui pra essa sacola. Aqui, ó. Eu ia me dar um presente. Você... Você... Tu fez um fio na rua, foi pra... Não. Aí, dizendo ele aí que vendia a gente feira. É feira de Santana, Bahia. Eu nunca fiz feira de Santana. Não é o interior, mas faz parte da Bahia. Só se... Foi um... Um... Micareta, né? Você não nasceu no Micareta, não? Que mês é a Micareta, ela? A Micareta... A Micareta é que mês? Eu acho que é 9 de junho, pô. E você nasceu em que mês? 9 de junho, pô. Você me... Ah, aí, pra dar as contas aí, pai, irmão. Um mês e 30 dias. Você me fez... Você me fez certo, meu filho. Foi em junho. O Micareta é em abril. É... 25 dias, porque tem 5, tem final de semana. Então, bateu certo seu testemunho. Eu vou ser errado. Porra! É porra! 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 Me dê um abraço. Não, não pega da minha mão, não, papai. Porra! É abraço. Não, rapaz. Fica de frente aqui, você herdando aqui pra eu ver o negócio aqui. Já tá feito, eu vou criar, né, mãe? É, já tá criado, já, meu filho. Já tá grande, já, né? É, catarrada e castida, pô. O que é que tem que trocar a fralda, pô? Já, já não precisa mais estar de boa, né? Não usa o meu fulginho. Tem fralda que eu tenho cá, pô. É, você não usa mais fralda, tá de boa. É, eu lhe põe com a caneco.